Vem comigo fazer unboxing da nova edição da Bíblia de Estudo da Mulher Sábia. Já adianto que é uma capa mais linda do que a outra. E essa caixa que eu estou mostrando para vocês torna ainda mais essa Bíblia especial porque fica ideal para você estar presenteando a pessoa amada. Ela vem com borda colorida, com o design que combina com a capa e o letrinho todo metalizado, esse nos tons arco-íris. E nessa nova edição vem com esse livro incrível, Mulheres da Bíblia, escrito por Abraham Kuyper. E nesse livro você consegue fazer um estudo detalhado sobre as mulheres notáveis da Bíblia. Como eu disse para vocês, é uma capa mais linda do que a outra. E todas elas você vai encontrar no site da Livrarias Família Cristã, com preço super especial para você. Temos a Tulipas Aquarela, Jardim Tulipas, Floral Preta e Jardim Margaridas. Ideal para você que gosta de um design único e delicado. Agora, falando de conteúdo, essa Bíblia incrível vai trazer aplicativos para a vida da mulher, leitura, estudo e meditação. Então vai falar conselhos sobre a mulher como mãe, como sogra, como nora, esposa. Conselhos para ter uma família abençoada, como educar os filhos, ter um casamento abençoado e muito mais. Sem contar que ela também vem com a harpa avivada e corinhos. Para você que gosta dos hinos da harpa, é uma Bíblia super completa que você encontra no site da Livrarias Família.